Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da Bmob, a operação de distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais, com foco em países emergentes, agora com a adição de novo serviço, a gente vai comentar isso depois. O modelo de assinatura é B2B2C, então Business to Business to Consumer, então apoio, na verdade, um outro negócio, seja a telefonia, seja qualquer outra coisa do gênero, para daí acertar efetivamente no consumidor, está oferecido a operadoras que, por suas vezes, fazem ali justamente a oferta para o consumidor, então basicamente eles se dividem em Revenue Share Agreements, que são acordos de divisão da receita que vem desse tipo de coisa, está na tela um pouco mais de informação. Muito importante assistir o vídeo do IPO, descrito com profundidade o porquê do desinteresse nativo, com exemplos e analogias, um deles o de streaming, está envolvendo a Netflix, que se observado por quem tinha posição nativo na época, evitou aí uma perda de 60% como discriminado na tela, a data ali marcada no ponto inicial, justamente a data da análise que foi feita no canal em janeiro de 2021, e que descreve justamente a saída pela direita dos sócios durante o IPO, para essas JPO eles tiveram ali várias maneiras de reduzir consideravelmente a posição que eles tinham na BMOB, isso tudo explicado lá na análise. Como sempre, o link na descrição desse vídeo, assumindo que o vídeo foi visto e que estamos na mesma página, a gente segue com a análise, ou isso daqui ficaria uma análise de 40 a 50 minutos. A operação vem adicionando novos serviços, como pagamentos digitais, e ampliando as áreas já existentes, mas incipientes anteriormente, que é o caso ali justamente com o microcrédito, parcerias na tela para dar um pouco mais de cor antes de tirar o band-aid, então a gente dá uma olhada aí nas parcerias que tem em cada um dos setores separadinho. O que é visto por muitos aí como diversificação estratégica da operação, por mim é visto como desespero basicamente o peixe se debatendo para tentar sobreviver. A operação, eu já vou explicar o porquê, calma, não precisa berrar. A operação estava completamente estagnada, visível pelo número de assinantes, que a gente vê aí, teve uma estabilidade mórbida aí de 2020, do segundo trimestre de 2020 a segundo trimestre de 2021, que é essa conexão justamente para pegar ali o year in year, o mesmo período do ano passado, nos 32,5 milhões, que também fica evidenciado pela estabilidade no microcrédito, que a gente vê nesse mesmo período aí batendo ali meio que numa tampa. Nesse trimestre, com crescimento de 10,8% no número de assinantes, versus o mesmo período do ano passado, então algum nível de crescimento, após a compra de operações e expansão para outras áreas. É mais do que natural que eu tenha um delta de aumento ali, graças justamente a expansão. Quando eu compro uma operação, geralmente a carteira de cliente vem junto, então é mais do que natural, o que não mostra propriamente uma operação pujante. Microfinanças parece ter novamente estagnado, como a gente pode ver, aquele crescimento ali no meio do período desse ano, é gerado por uma compra de operação, assim como o pagamento digital, que parece ter parado ali em 1,5 milhões de transações, se não me engano. Indo ao do Diligence, a gente vê uma receita líquida que mostra um forte crescimento, a ampliação das áreas e compra de operações faz isso, esse efeito é mais do que natural quando eu começo a fazer MNEI, mas quando eu olho para o EBITDA, fica visível o problema, com a margem cada vez menor, e com dificuldade de acreditar naquele captura de sinergias ali que é colocado pela gestão, uma vez que a margem EBITDA vem caindo desde 2014, consistentemente. Então, desde que ela atingiu em 2014 o pico de 54%, ela agora se encontra nos 32,6%, o que é mais do que natural. Se eu chego first market, se eu sou o primeiro no mercado incipiente, é natural que no começo eu tenha um rendimento consideravelmente mais positivo e que a coisa vá normalizando e encontrando ali o pé na piscina ou, de fato, se confrontando ali e chegando a patamares mais realísticos. O lucro líquido e fluxo de caixa positivos na tela para o pause, lembrando que o problema não é o momento vivido, o problema é justamente a trajetória. Concluindo, a ampliação de serviços auxilia em países sob estresse. Eu tenho uma população desbancarizada nesse tipo de país, emergente e por aí vai. Quando a sua vida é baseada na conta de celular, faz total sentido você ter um vínculo muito forte com a operadora e justamente centralizar as coisas ali. Imagino que vocês... A gente aqui debater esse tipo de mesma situação com várias coisas diferentes. Ou é com a Apple, ou é com a fintech de escolha, ou por aí vai. Numa população desbancarizada é mais do que natural que seja ali a telecom do momento. Esse vínculo com o mundo acaba sendo o lifeline do cliente. Então, o vínculo com o mundo que ele tem é justamente a capacidade que ele tem de operar, seja com microcrédito, seja com acesso a novas tecnologias, através do link ali, do vínculo com o celular. Em áreas assim, o fornecimento é menor de Samsung, de Apple. Por quê? Porque você tem menos renda disponível, uma população mais com uma faixa de renda, com uma capacidade de pagamento, de geração de caixa mais baixa. Mas não tem justamente capacidade... A Bmob aqui não tem capacidade competitiva em mercados estáveis, onde eu tenho disponível e popularmente acessado ecossistema como Google, Apple, Fintechs em geral. Aqui no Brasil, inclusive, a gente está tendo aí uma competitividade mais agressiva que está deixando a Fintechs vendo aí quem vai sobreviver e quem não está. Então, nesse tipo de cenário fica um pouco mais complicado. Associações serão feitas com operações que têm relevância nervosa nesse tipo de setor, que é justamente o teu sistema bancário, o teu celular que faz o Apple Pay, liga a música, tem o streaming e por aí vai. De modo que em operações e mercados mais estáveis, essa competitividade da Bmob fica muito, muito, muito deprimida. Novos sistemas com margens menores. Dá uma noção do direcionamento que a operação está tentando tomar. Novos serviços, desculpa. Então, ela tem ali a adição de novos serviços que têm margens menos positivas, o que acaba refletindo justamente por competitividade na margem ebígida final, especialmente com aumento progressivo na competição nesse tipo de cenário. Eu tenho uma barreira de entrada consideravelmente menor para começar a oferecer intermediação de pagamento por aí vai. Eu começo a justamente ter dificuldade de manter margens mais altas como aquele 54% de margem ebígida que existia anteriormente. O que acontece aqui é basicamente o que tem acontecido com o Netflix, que havia sido citado na análise do IPO. O streaming, no caso do Netflix, é o bloodline da operação, é a fonte de vida da operação. Então, quando eu tenho operações onde o streaming é um algo a mais, que é o caso da Apple, da Amazon e por aí vai, diga-se de passagem, a Apple também é um player nessa brincadeira aqui, a Google também é um player nessa brincadeira aqui de streaming de app e por aí vai, eu começo a ter uma situação mais tensa, na qual eu começo a me sentir pressionado e diferente da Amazon e da Apple, que podem fazer produções puras e simplesmente para aumentar, para melhorar o ecossistema, a Netflix, a HBO, elas dependem disso, dessas produções, do sucesso, daquilo, para que o negócio principal deles, o core deles vá para frente. A mesma coisa acontece com a B-Mob. Exemplificando, na questão do streaming, a gente teve agora o House of Dragons, feito pela HBO, custo de 200 milhões uma temporada. A HBO depende do sucesso desse show. Já o Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis, feito pela Amazon, custou 500 milhões aproximadamente de dólares, meio bilhão de dólares uma temporada. E se der grana, ótimo. Se não der, tudo bem. Eles estão pouco preocupados com o sucesso ou não, porque a operação da Amazon não depende desse tipo de coisa. Só para dar uma noção do quanto eles têm de efetivamente necessidade que aquilo dê certo. Isso empurra as operações a buscar alternativas. É o mesmo caso disso aqui. Eu começo a expandir o meu nível de serviço, o meu número de serviço, porque eu estou vendo que a parte que eu tenho ali como nevralgica da minha operação não é uma parte que está muito fácil de levar com competição de outros players que não dependem daquilo. Então, quando a Apple, por exemplo, abre Apple Game ou qualquer coisa do gênero, ou abre o Google Play com joguinhos e tal, eu começo a ter disputa de gente que não depende daquilo ali para viver. E aí eu começo a ter que justamente ficar mais competitivo que espreme as margens. Só para dar uma ideia do nível de alternativa que está sendo buscado, a gente teve a Warner Brothers, o show da Batgirl, o filme da Batgirl, da Batmulher, sei lá como é que é o nome em português. Mas assim, aquilo ali vai dar um bônus de write-off contábil, de tirar do balanço contábil, que faz com que valha a pena, dado o possível que aquele show vai ter, mesmo já tendo gasto no show, 90 milhões de dólares. Esse é o nível de quão pressionado começa a ficar aquele setor, que se você fizer um pouquinho de trabalho mental, você consegue ver que se transfere claramente para esse setor aqui. Encerramento de show de nicho está acontecendo aos milhares. A gente tem milhares, é obviamente um exagero, mas a gente tem inúmeros shows que são focados em menores nichos, que enquanto eu estava expansionista na questão de streaming, aqui também streaming, tudo bem, todo mundo consegue sobreviver. Eventualmente eu começo a ter que parar aquilo e fazer escolhas mais pesadas dado o topo do mercado. Acho que estamos nesse cenário aqui também. Mais recentemente, o Netflix que disse que nunca ia fazer propaganda começa a vislumbrar fazer propaganda. Esse é o nível da pressão que começa a pegar. Aqui, que era uma operação de streaming de app, começa a pensar em fazer o quê? Intermediação de pagamento para a empresa de energia elétrica. Então a gente começa a ver o cenário. Nesse tipo de setor, como streaming, cashback, adquirente, e por aí vai, durante um período todo mundo cresce, é incipiente, a gente começa a ver aquilo nascendo como uma novidade, aí tem espaço para todo mundo crescer custo maior ou custo menor, porque a demanda excede absurdamente a capacidade de oferta, mas eventualmente bate na tampa e a gente começa justamente a ter competição mais agressiva, seja de quem quer adicionar aquilo ao ecossistema, seja de quem quer, de fato, competir naquele setor. Com a diferença de que aqui no setor da Bmob a barreira de entrada é consideravelmente menor. Quando eu quero entrar no streaming de shows, eu tenho que produzir um show, e produzir um show, como citado aqui anteriormente, não é algo barato. Então não tem a parte, quando eu pego o streaming de série de TV, não tem a parte de baixo que está tentando atacar você, você tem a parte de cima que está disputando com você, Apple, Disney, Netflix, mas você não tem a parte de baixo, de pequenas fintechs, por exemplo, que estão querendo disputar com você a intermediação de pagamentos. Então, assim, esse custo que não existe aqui permite que eu não tenha só competição de cima para baixo, Apple querendo adicionar streaming de aplicativo, mas de baixo para cima, com pequenas fintechs querendo justamente incomodar intermediação de pagamento, por exemplo. Qualquer fintech ou plataforma nos mercados emergentes apresenta risco para esse tipo de operação. Nigéria, por exemplo, é um mercado ripe, cheio de fintechs, nascendo e crescendo e desenvolvendo ali formas de lidar com o sistema financeiro muito agressivas e bem inteligentes e indo super bem. Então, isso daí, eventualmente, vai começar só para dar uma noção do que começa acontecendo nesses mercados emergentes. E ela se basear aqui em apoio da operação com parceria é muito etéreo. Sim, eu tenho várias parcerias que causam uma codependência menor com um player ou outro, mas ainda assim é uma questão de eu ter uma condição um pouco melhor de um player que tenha condições de lidar com a demanda que essa parceria exige e eu já começo a ver justamente a possível perda daquela parceria ou eu começo a reduzir o meu ganho. E aí, volta a reforçar. A margem reduzindo paulatinamente. Então, a ideia de fighting for scraps de lutar pelo resto que a Apple não quer ou não tem interesse estímulo de assumir agora a Samsung não quer ou não tem interesse de estímulo de assumir agora a Google não quer ou não tem estímulo de assumir agora tende a espremer a margem e ser muito competitiva nesse caso, inclusive sem uma barreira de entrada muito alta. Então, claramente não vejo como positivo aqui. A operação ainda vai expandir se a gente ainda vai ter um período expansivo. Por quê? Porque ela aproveita 490 milhões de caixa que ela tem para fazer aquisição. Mas eu não vejo futuro positivo a menos que a aquisição seja de uma lâmpada com gênio dentro ou algo do gênio. Máquina do tempo ou alguma coisa assim. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram é uma roubo vestir com sim. Só ir lá falar comigo eu não trago a pessoa amada mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise mais tarde. Valeu, galera!